Salve Maria a todos, aqui é o fundador do TED Talk, o Luigi Falcon, e vem aqui, por meio deste vídeo, apenas para esclarecer certo assunto muito em voga, na realidade, do qual nós já tratamos diversas vezes, duas, para ser mais preciso, nos últimos anos, que seria do suposto documento de proibição definitiva da missa tedentina, missa gregoriana, missa tradicional. Então, para que tudo fique claro, vamos aos fatos. Está aqui, diante de senhores, a informação de que, segundo o blog Caminante Wanderer, no dia 16 de julho de 2024, festa de Nossa Senhora do Carmo, conforme nós havíamos previsto, que o documento sairia na festa de Nossa Senhora do Carmo, no dia 16 de julho, e no terceiro aniversário do Tradiciones Custódias, o Papo Francisco, pelo contrário daquilo que havíamos dito, ele não aprovou, mas reprovou, rejeitou a proposta elaborada pelos prelados, sobretudo pelo Cardeal Roche, que seria de acabar com a missa de sempre. Não vamos usar este termo aqui, ralier, este termo falso, errôneo, que é forma extraordinária, porque já seria conceder que a missa tem duas formas, quando na realidade não, existe apenas uma missa e não duas. O que existe é um rito estranho, um rito não católico e um rito católico, para começo de conversa, um rito de dois mil anos e uma novidade inventada há aproximadamente 50 anos. Então, os dois não estão em pé de igualdade. Falar desse modo já seria, então, um começo falho e já seria me valer de premissas falhas, erróneas e, por isso, não vou me valer destes termos, os quais rejeito profundamente, evidentemente. Então, a proposta, justamente, ela existe desde fevereiro de 2022, sob forma de uma constituição apostólica sugerida pelo Cardeal Arthur Roche. E por que quero tratar sobre este assunto neste vídeo? Bem, é muito simples. Vejam só. Nós publicamos um vídeo, nós recebemos informações privilegiadas, vindas diretamente de um padre que é ligado a Roma, que fez justamente a faculdade em Roma, e que está aportando conexões por lá. Um padre que não comunga com as nossas ideias, mas ainda assim que nos serviu de fonte à época do primeiro vídeo para falar sobre este documento em andamento, que estava prestes a sair. Ou seja, ele já estava sendo elaborado, e pelo que vemos aqui, ele é até um pouco mais antigo do que pensávamos, inclusive. E a questão é a seguinte, o que se espalha agora nos grupos raliês, nos grupos acordistas, é precisamente o quê? Bem, muito simples. O que se espalha é que, justamente, o Papo Francisco rejeitou este documento, e agora eles comemoram. Mas o que se espalhava, e ainda se espalha atualmente, neste exato momento, é que, por exemplo, além de ter sido um suposto ato de misericórdia do Papo Francisco, em segundo lugar, o que é mais interessante, é que está se espalhando que, na realidade, os tradicionistas são mentirosos. Porque o documento, ele não veio. Então, isso significaria que ele nunca existiu. quando a própria publicação, por exemplo, de uma fonte que não é tradicional, já prova, já constata, já deixa as claras que o documento existiu. Ou seja, ele só não foi aprovado, mas proposto ele foi. Assim, e, como podemos ler aqui, fontes vaticanas informam que tal documento trouxeram, ok, está um erro aqui, né? Tal documento traria mais dor de cabeça do que qualquer outro benefício. Passando por este erro, né? É um passam, enfim. Bem, óbvio, traria mais dor de cabeça do que qualquer outro benefício. Por quê? Bem, isso é simples. Traria mais dor de cabeça do que benefícios, porque todo o movimento acordista é uma resistência controlada. É óbvio. Isso é um fato que nós já constatamos desde o período que o Monserro Lefebvre viveu. Ou seja, aquela mentira, que é um ato próprio, uma falsidade, como o Padre Reyes demonstra, que há duas mentiras lá, evidentes, crachadas, que fundou, então, esses movimentos que traíram do Lefebvre e que continuam vivos, tendo que, hora ou outra, fazer alguma regalia para o Bispo de Ocesano, hora ou outra, não sei, né? Enfim, fazer esse tipo de coisa, de conjectura, de malabarismo, de agrado, para conseguirem se manter dentro da legalidade, não é? Porque eles não querem ser ilegais, eles têm medo, eles temem a ilegalidade, eles querem a legalidade. Então, o que acontece é o seguinte, traria mais dores de cabeça do que qualquer outro benefício, porque a coisa sairia de controle. Ou seja, Oma não conseguiria controlar o número de pessoas que, consequentemente, não vendo outra saída, eles simplesmente deixariam de estar sob o domínio de movimentos que estão em acordo com Roma e passariam a estar do lado contrário. Ou seja, eles estariam apoiando seja a resistência, seja a fraternidade, e, assim, como eles não, por exemplo, dariam mais benefícios a Roma, tanto monetários, não é? Porque, justamente, como não há mais fé, praticamente, nas paróquias, boa parte do dinheiro que Roma recebe atualmente vem, precisamente, dos fiéis ditos tradicionalistas que frequentam ritos legalizados, que doam um dízimo. O número é muito superior. A maioria das pessoas que frequentam o rito extraordinário, a missa de sempre, legalizada, de diocese, não tem comparação o nível de engajamento deles monetário com o nível de engajamento dos católicos de IBGE, do Novo Zórdão, no geral, com raras exceções. Então, isso é uma estratégia que, primeiramente, pensa, não na fé, mas, antes de tudo, no bolso de Roma, em primeiro lugar, e, em segundo, em manter o controle. Eles precisam ter o controle destes fiéis, porque, é óbvio, como foi o caso dos tradicionais custórios, que foi, simplesmente, o crescimento exponencial do tradicionalismo do Brasil. Foi um documento que fez com que esses, por assim dizer, essas esponjas, esses tampões, que são, justamente, os raliers, eles perdessem a força. Fossem expulsos, por exemplo, de Porto Alegre, no mesmo dia que os tradicionais custórios saíram, que foi um fato muito engraçado, eu me recordo, que numa live, em que Dom Jair Spengler estava com Dom Rifan, falando que a aplicação do tradicionais custórios seria calma, ponderada, seria pastoral, caridosa, etc. encerrando essa live magnífica, extremamente fraternal, a primeira coisa que Dom Jair Spengler fez foi mandar uma cartinha, tanto para o IBP, quanto para a administração apostólica, Dom Rifan, diga-se, que estava presente com ele na live, não fazia poucos instantes, expulsando eles, definitivamente, absolutamente, de Porto Alegre. O que culminou, evidentemente, no crescimento da fraternidade serotal, São Pio X, que tem presença lá. Então, o que aconteceria seria o mesmo, na prática. E é isso que eles não querem. Se eles fechassem um pouco mais o cerco nos tradicionalistas, o que aconteceria seria simplesmente que a coisa sairia do controle das mãos de Francisco e ele perderia tanto o capital no índice de Fé, que são mais fervorosos, que são mais engajados, quanto ele perderia influência, poder de sugestão. Enfim, não é? Então, não é uma questão do Espírito Santo ter caído sobre ele, ter iluminado ele. Não, isso é maquiavelismo, isso é um jogo de poder. Então, precisamente, é que ele não pode perder o controle. É justamente isso. Daria mais dores de cabeça do que qualquer outro benefício. Evidentemente. Então, o que faria com que mais pessoas, por exemplo, compreendessem a posição de Dona FF? Que, justamente, é como você vê um cavalo mais firme, mais forte, e um cavalo mais fraco apostando no jogo de corridas. Em quem você vai apostar? Em qual deles? Naquele que você sabe que é mais firme, que é mais forte, que tem mais tração. E é o que acontece, justamente. Se pegarmos o histórico dos movimentos raniês, todos eles, em algum momento, eles têm uma história triste para contar. Porque eles se fundam, justamente, numa ilusão. Na ilusão de que a alta hierarquia quer o bem deles. Quando, na realidade, não. Eles não suportam eles. E não somente os bispos, os cardeais. os piores de todos são os líderes de organizações religiosas. Por exemplo, isso eu quero dizer congregações. Por exemplo, o abate beneditino, o redentorista, todos são os mais modernistas que têm. Esses são os piores. Os corpos intermediários são piores do que os próprios bispos, do que a própria diocese, do que os próprios cardeais. Esses são os que verdamente odeiam a missa tridentina, a missa tradicional. Odeiam a fé de sempre. Não tenho a menor dúvida que se dependesse desses, não é? Como foi com o Dom Dênis, que sugeriu justamente ao Papa Pio XII, ainda Pio XII, que ele diminuísse a festa de Nossa Senhora intermediadora, que era de 5 de maio, e que nós podemos rezar no Brasil apenas por uma dispensa especial. Mas que no mundo inteiro os padres não podem rezar, devem rezar por Maria Rainha. Isso ainda no tempo de Pio XII. O mesmo Dom Dênis, que sugeriu, por exemplo, a Dom Lefebvre, que ele, por exemplo, concelebrasse com ele uma missa, ao que o mesmo respondeu, não, senhor padre, eu já rezei a minha missa hoje de manhã, muito obrigado. E que Dom Dênis, ele depois saiu justamente chorando aos trancos e barrancos, porque ele disse, se concelebrar comigo uma missa, está tudo acabado, está tudo resolvido. Ou seja, se fizer um acordo, os seus problemas acabaram. E é claro, o Dom Lefebvre resistiu firme, não é? E não aceitou, não deu para trás. E é por isso que a tradição hoje em dia ela existe, resumidamente, porque ele não deu para trás. Se fosse para defender de Ratzinger, por exemplo, aquela víbora, como seu próprio secretário confessou, que já cansamos de citar essa citação, mas que ela seja citada mais uma vez. Um próprio Dom Lefebvre diz em suas conferências no seminário de Kohn, por exemplo, que Ratzinger obviamente estava esperando com que o câncer dele terminar ou finalmente terminasse e ele morresse antes de consagrar bispos. Eu não preciso nem explicar muito, eu acho que quem tiver a mínima razoabilidade já consegue compreender é que justamente e é o que Dom Lefebvre disse na época que está lá na carta que ele envia aos bispos que seriam consagrados, que, olha, se Roma me der um bispo para todo mundo, um bispo será um bispo escolhido por Roma, será um bispo provavelmente que terá algum defeito, ele virá com um vício oculto, ele não estará do mesmo modo que os bispos consagrados preservar a fé católica na sua integridade. Óbvio que não, ele será justamente uma resistência controlada, que é tudo que eles sempre desejaram e que com a graça de Deus e com a intervenção de Nossa Senhora até hoje não aconteceu, mas só para o milagre mesmo. Então, é isso, é isso que temos a comentar, estávamos certos, o documento realmente existia, não era uma mentira tradicionalista, como alguns buscaram dizer, caluniosamente, difamando, como sempre, eis o apostolado deles. Em segundo lugar, ele aprovou, ele rejeitou justamente porque viu que não serviria aos propósitos dele, que é manter certos fiéis continuando sendo benéficos a ele economicamente e sendo sugestivos, subservientes e tê-los sobre o seu guarda-chuva, né? Enfim, queria que qualquer um com olhos possa ver, então, eis a situação. Quem comemora como se o Espírito Santo parácto tivesse descido sobre Francisco para iluminá-lo, para ele ter rejeitado esse documento, é porque vive no mundo da lua, é porque não vive no mundo real, é porque vive justamente na ilusão, né? Talvez a ilusão provavelmente ratzingeriana, né? E, enfim, para quem quiser saber mais sobre a mentalidade desses papas totalmente corrompida, o primeiro link na descrição para a campanha da custódia fidei, em que falaremos sobre os papas, justamente, conciliares, e também sobre por que, apesar de dizer tudo o que estou dizendo, Cristo não abandonou a nossa igreja e nós ainda continuamos, sim, apesar deles a ter uma cabeça visível, apesar dos erros deles de ter uma cabeça visível na igreja. Então, é isso. Salve Maria e muito obrigado por terem me acompanhado. Chequem, por favor, o primeiro link na descrição. Não esqueçam de seguir custódia fidei no Instagram, o TED Talk, que é TED Talk Pod, nosso arroba e o nosso canal no Telegram para estarem sempre informados das novidades. É isso.